Muito bem, no A Casa É Sua de hoje, a Mari Verdam e o dermatologista Hernani Vilela chegam para falar de um assunto muito importante, principalmente para as mulheres que usam muita maquiagem. Acompanhe. Estamos de volta com A Casa É Sua e olha só, gente, hoje estamos recebendo aqui o doutor Hernani Vilela, a dermatologista, para esclarecer algumas dúvidas sobre o que fazemos de certo ou errado no famoso skin care, o famoso cuidados com a pele. Doutor, seja muito bem-vindo à casa sua. Ô Maricelão, agradecido pelo convite, estou aqui, quero conversar com o Esteja Goense, sobre os mitos e verdade da dermatologia, que ela é vasta, né? Tenha certeza que o nosso assunto aqui vai ser de interesse de todo mundo, vamos lá. Vamos lá, eu também tenho certeza. Já quero começar por um assunto que a gente sabe que é indispensável em Três Lagos e em qualquer lugar do mundo, que é o protetor solar. A gente sabe que o uso é obrigatório, mas doutor, mito ou verdade que o fator interfere na proteção? É mito. O fator, ele é importante, mas não é o mais importante. O uso do filtro solar, ele deve ser de assiduidade diário, essa é a importância, é muito mais importante do que o fator de proteção. O fator de proteção, ele é louvável naquelas pessoas que têm doença da pele por causa do sol. O fator de proteção, deixa de ter tanta importância no uso diário. O que é mais importante não é o fator de proteção e sim a assiduidade na diária do uso. Isso que a gente ia falar, porque tem gente que passa de manhã, acordou, vai trabalhar, passa e não passa nunca mais. Vai no outro dia passar, resolve? Sim, essa pergunta sua, sua indegação é muito importante. Do uso diário, filtro solar, de manhã e depois do almoço. Ó doutor, mas eu já ouvi dizer que tem que passar de duas em duas horas. Também é verdade, mas aí ó, é no viraneio, é na praia, é na piscina, na piscaria, no churrasco. No dia a dia, de manhã e depois do almoço. Olha gente, você aí achando que tem que passar protetor solar o dia todo. Doutor, olha só, mito ou verdade? Skincare hoje em dia tá muito forte, eu acho que as pessoas têm falado mais nesse assunto. E aí tem aquelas receitinhas caseiras. Vamos lá, mito ou verdade que o pepino clareia a pele? Olha, em certa parte verdade, em certa parte muito perigosa, porque ele tem substâncias ditas fotossensibilizantes. No intuito de clarear a pele, essa pessoa se morar no Rio Grande do Sul, em Curitiba, provavelmente vai obter algum benefício. Em Três Lagos, por causa da alta incidência de raio ultravioleta, ele corre risco de deixar manchas escurecidas para sempre. Olha, não sabia dessa parte. Não sabia dessa parte. Mito ou verdade que a cenoura, ela uniformiza a pele? Mito. A uniformidade da cenoura, ela tem substâncias pigmentantes, né? O caroteno, o caroteno, quando é tomado, comido, ele pode ter um certo benefício na falta de proteção, mas deixa as palmas e as plantas do pé amareladas. E pode deixar também, em algumas pessoas, se morar em Três Lagos, com a pele amarelada. Se ele morar em Curitiba, ele vai adquirir um tom bonito. Aqui não. Aqui não, gente. Aqui não adianta com esse sol de Três Lagos. Não tem jeito. Aquele famoso, aquela famosa esfoliação que a gente faz com mel e açúcar no rosto. Podemos? É. Aí vale para qualquer região do Brasil. Tanto lá no sul, quanto lá no nordeste, ou até aqui em Três Lagos. É uma atitude caseira muito salutar, muito boa. Muito boa. Olha, recomendações. Muito boa. Já gostei dessa, hein? Eu faço, mas não no rosto. Eu faço na pele. Bom, agora vamos falar de alimentação. Mito ou verdade que o famoso chocolate, ele faz a nossa pele ter espinhas. É culpa dele, doutor? Aí cabe o mito, que é mito, e cabe a verdade, que é verdade. Mito. Chocolate não dá acne. Verdade. Algumas substâncias compradas em supermercado, eu vou dizer o nome marca, que ele usa. Lescaut, Todd, Quick, dá acne. Então, o chocolate não dá acne. Mas certos componentes alimentares que contém vitamina B, dá acne. Papagaio come milho, pira e quito leva a fama. Chocolate não dá acne. Chocolate engorda, pode piorar o colesterol, mas não faz, sabidamente, nenhum transtorno cutâneo. A vitamina B, incluída nos chocolates, em bolachas, nas vitaminadas, em preparados de academia, de ginástica, pode provocar acne. Olha, e eu cresci com as pessoas falando, não come chocolate, essas espinhas é chocolate que você come. E, na verdade, é alimentação, né? Que tem vários aí, uma composição que não faz bem para a saúde. Doutor, cravos e espinhas. É verdade que se a gente espremer, se a gente ficar cutucando assim, ó, ah, não consigo deixar. Fica manchado o rosto. Que isso. Que legal essa pergunta, hein? Porque cravos e espinhas são doenças da pele. Se você tirar um negócio que você não gosta, você está fazendo um trauma na acne. E, conforme o tipo, a cor de pele da pessoa, você pode deixar manchas e uns buracos para o resto da vida. Limpeza de pele. Muito usado nessa atitude. Limpeza de pele, a mais saudável é a água e sabonete. Se tem alguma coisa na sua pele, você faça um tratamento médico. Olha, gente, esclarecidíssimo. Agora vamos ao assunto que eu tenho até medo da resposta do doutor que está aqui comigo. Olha, maquiagem. Mulher está aí assistindo a gente. Maquiagem, ela faz realmente tanto mal quanto as pessoas falam. Eu acho que, Maricela, ela faz mais mal do que deveria ser dito. A maquiagem, toda mulher maquiada fica bonita. E toda vez que ela faz uma maquiagem, quanto mais bonita ela vai ficando, eu digo que mais feia vai ficando também. Porque, ao tirar, ela deixa um dano que é pequeno. Porém, pelo uso continuado, a progressividade desse dano vai se tornando de uma tal forma que, quando ela tiver os seus 60, 50 anos, ela acha que aquele transtorno ocasionado pelo cosmético, pela maquiagem, é da idade. Não. Foi do uso continuado de substâncias indevidas. Quero aqui esclarecer que essa resposta que eu estou dando aqui, ela é muito importante para Três Lagoas. Uma maquiagem, um cosmético, uma mulher que mora na Europa, que mora no Rio Grande do Sul, esse transtorno deixa, passa-se quase desapercebido. Três Lagoas, mulheres, não usem cosmético pelo menos de dia. De noite, duas, três horas, chega em casa e corre e tira. Olha, doutor, meu Deus, tem que sair correndo daqui, gente. Tem que correr para casa para tirar. Doutor, olha, nós estamos falando aqui de pele acnéica, pele oleosa, mas tem também os cuidados com a pele seca. E a pele seca, ela é realmente, o tratamento é só um creme para poder tirar essa sequidão? De novo, uma situação que disse o dermatologista um pouquinho complicado para te dar essa resposta. Porque quem mora de novo em clima frio, precisa hidratar a pele. Porque a glândula sebácea lá, ela fica em repouso, ela produz pouco óleo. Uma mulher que mora em Três Lagoas, a sua glândula sebácea, no dia a dia, ela faz uma produção muito boa de ácidos graxos, que são os lubrificantes da pele. Já os europeus diziam que se lavar seu rosto todo dia, envelhecia. Porque lá na Europa, o clima é muito frio, né? Então, se produz pouco óleo na pele. Eles não lavavam muito o rosto para deixar a pele mais sedosa. E eles, ao mudarem para a América do Sul, ao adquirir o hábito de lavar o rosto todo dia para tirar a oleosidade, eles observavam que eles envelheciam. Então, aqui, dois pontos. Deixa a pele oleosa, em temperatura quente, mas o óleo também tem substâncias fotoprotetoras. Quem tem pele oleosa, tende a ficar menos envelhecido do que tem pele seca. Pele seca, hidratar no frio. Pele oleosa, dez, onze meses em Três Lagoas, deixa que as glândulas sebácea faz de graça, não paga nada. Olha, aquela famosa frase, né, gente? Os humilhados, numa hora, serão exaltados. A gente fica muito incomodado, né, com essa pele oleosa, mas olha aí o que o doutor acabou de falar. Muito obrigada, doutor, fiquei muito feliz. Eu que agradeço o seu convite, né, fico à disposição para ter outra oportunidade. É um prazer falar em dermatologia. Já estava falando de outro assunto aqui, que aqui não convém, mas eu nasci para ser médico e sou dermatologista. E muito, e muito famoso aqui em Três Lagoas. Eu cheguei aqui nos estúdios e falei, nossa, muito prazer, todo mundo fala do senhor, eu não tinha conhecido pessoalmente. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Maricê. Voltamos aos estúdios.